Vai, Miquinho! Vai pra lá, vai! Ah, cê veio? Entendeu? Já já ela vai pra lá, no setor dela. Ela vai a Xuca pro setor dela. Olha lá! Xuca! Vem Xuca! Fica aí no seu setor! Xuca! Vem pra cá Xuca, você tá liberta, vai! Vem pra fora! Não, não, peraí, desce, desce! Vem Xuca! Xuca! Sai daí! Vem Xuca aqui! Xuca! Vem Xuca! A Xuca não vem! Vem Xuca! Vem Xuca! Vem Xuca! Vem Xuca! Vem Xuca! Vai! Vai, vai, vai! Vai! Olha! Olha! Manual! Euitira! Vem Xuca! Jornal! Vem